Música Nós vamos aí dar um passeio pelo pomar na laje do cantinho de casa, é isso mesmo Tem muita novidade, muita coisa bacana para mostrar para vocês Se você não começou ainda, eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai começar Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa Então chega de enrolação e vamos para esse passeio maravilhoso com muita novidade Bora lá! Vamos começar aí pelos pezinhos de abacaxi pessoal, olha só que gracinha Agora já está mais visível aí os frutos né? Eu mostrei para vocês aquele vídeo mostrando o processo de transplante Olha que maravilha Aqui também um pouquinho da horta suspensa aqui, olha que gracinha pessoal Muito bonitinha né? Aqui pessoal, a armadilha funcionando aí a todo grau Essas feridas aqui nas goiabas, elas foram feitas antes de eu colocar a armadilha Vale muito a pena você utilizar esse tipo de armadilha aí no seu pomar Olha só que gracinha pessoal, olha só a quantidade de goiabas E tem vários novos brotos aí aparecendo também Olha que maravilha Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês aí, em outro vídeo, não nesse Como você pode fazer isso também Olha só o pezinho de laranja pessoal, tem até uns pezinhos de tomate aqui no pezinho de laranja Que eu vou arrancar né? E olha só, tem uma laranja Vocês não vão acreditar na quantidade de brotos de floração Tem flores aqui Olha só a quantidade de flores aqui Olha que incrível pessoal Olha que incrível a quantidade de flores Com certeza esse vai ser o recorde aí de florescimento O meu pezinho de laranja, nesse aqui não tem Aqui também ó Já tem broto com floração Aqui também pessoal Ela borbulhou de flores pessoal Olha só que maravilha Até esses brotinhos pequenos aqui ó Estão dando flores também Espetacular né pessoal? Espetacular Em breve eu vou ensinar para vocês essa técnica aqui ó Que eu fiz com o meu pezinho de figo Ok? De figo não, de pêssego E meu pezinho de acerola também Vocês vão ver como é que o resultado é fantástico Não vou dar mais detalhes nesse vídeo aqui Para me ensinar para vocês o processo completo No outro vídeo lá Meu pezinho de limão Limão taiti Depois que eu fiz a poda aí Já está brotando bastante também Olha só para vocês verem Que maravilhoso Pessoal Maravilhoso Pezinho De abacate Que em breve eu vou mostrar a poda para vocês Acho que vai ser o primeiro vídeo de poda Do pé de abacate Que eu vou mostrar para vocês Está precisando de poda urgente pessoal E eu tenho que trocar ele daqui Ele tem que pegar mais sol aí Para ele poder florescer de novo né? Pezinho de laranja Que encanta bem Já deu uma produção muito grande aí Agora ele está se renovando né? Olha a quantidade de poda aí Meu limão siciliano Tem até um limãozinho aqui Eu vou ver se eu consigo fazer poda nele Essa semana também E ele vai ficar fantástico A minha pitanga preta Está aí lotando de flores Olha que gracinha pessoal A pitanga preta aí Lotando de flores Olha que incrível Tem bastante flor mesmo tá? Meu pezinho de nespre É um espetáculo Em breve ele vai produzir nespre de novo Meu pezinho de mamão Deixa eu até dar um Um zoom lá Até um mamãozinho lá Espero que esse mamãozinho aí vingue Ok? Nós temos outra estrela aqui agora O pezinho de bananeira Pessoal Olha como é que ele pegou direitinho Já encheu de folhas aí Em breve eu vou fazer também a poda Do pé de bananeira Para você aprender Como você vai fazer o manejo aí Da sua bananeira Então ele está bem bonito Está se desenvolvendo Muito bem O pezinho pessoal De graviola Olha só A maravilha pessoal Olha a quantidade de brotos Como que ele se recuperou Em breve eu vou mostrar também Uma poda Pensar que a poda dele é muito rápida Não dá nem para colocar em um vídeo É muito pequena Tem esses pezinhos de tomate Que eu vou ter que transplantar Eles nasceram sozinhos Eu não plantei não Meu pezinho de manga Olha que gracinha pessoal Já está brotando aí Nas cabeças Eu espero que ele já dê flores Para a gente Olha só Que gracinha Está brotando todas as cabecinhas dele Meu pezinho de pitai Que eu vou transplantar ele Ok? Meu pezinho De jabuticaba Eu fiz uma nova receita aí pessoal De adubação Para jabuticaba Que é uma maravilha Que em breve aí Eu vou compartilhar para vocês Ok? E funcionou bem demais Vou dar o zoom aí Para vocês terem noção Da quantidade de frutos Que esse pé vai produzir Até nos galhos finos Ele está frutificando pessoal Olha só que incrível Galinho fino E ele está dando flor Maravilhoso né? Meu pezinho de abacaxi Que eu fiz a colheita E mostrei para vocês Recentemente Estou deixando aí Os filhos se desenvolverem mais Para depois poder transplantar E trazer para vocês aí também Meu pezinho de cajá manganão Eu ensinei até aquela solução Para matar as pragas Olha só como é que está tudo morto Pessoal Secou Secou tudo Secaram Todas as pragas Tem bastante frutinhos aí também Pezinho aí de Pimentão Que eu fiz a colheita né? Pezinho de tomate Com bastante frutos ainda E está se desenvolvendo bem Ah pessoal Esqueci de mostrar para vocês O pezinho de limão Olha que gracinha pessoal Olha só a quantidade De flores que ele está dando Já tem um brotinho aqui Tem uma florzinha aqui Tem outras florzinhas aqui Ok? Tem um frutinho aqui Aqui ele já está brotando Olha só Aqui ele está brotando inteiro Aqui nesse galinho aqui também Espero que você tenha gostado E tenha te incentivado aí A cultivar frutíferas em vaso Lembrando que se você quiser aprender A cultivar frutíferas em vaso Siga as dicas aqui No canal do Cantinho de Casa Que eu tenho certeza Que vai te ajudar bastante A realizar esse sonho aí De ter uma frutífera sem espaço Aqui no canal do Cantinho de Casa Sempre de novo Toda quarta e todo sábado Às 10 horas da manhã Então aquele abração aí para vocês pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau